Olá sejam todos bem vindos hoje vamos aprender como não ser burlado na plataforma Aliexpress para isso pessoal nós vamos precisar de um aplicativo com o nome de Alie Helper este aplicativo está disponível no Play Store esta aqui não sei se vocês conseguem ver está disponível no Play Store então este aplicativo ajuda a verificar as movimentações o início de carreira do vendedor para quantas pessoas o vendedor já vendeu se o vendedor é sério ou não isto tudo esta plataforma Alie Helper ajuda a descobrir então sem mais delongas vamos agora entrar no aplicativo Prontos estamos no aplicativo tem ali algumas sugestões de compras então vamos verificar aqui um vendedor eu gostei desses desses auriculares sem fio que está no valor de 192.65 cêntimos então eu vou verificar o vendedor se é sério ou não vou entrar na loja ou seja nem vou clicar clicar na imagem clicar na imagem então estou a ver aqui o auricular pessoal um conselho nem sempre estes estes comentários ajuda nem sempre esses comentários ajudam então eu aconselho mesmo a usar o Alie Helper como como base de tudo nem sempre esses comentários ajudam não sei o que é que acontece o que tem acontecido com 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 o Aliexpress acerca desses comentários acho que eles os vendedores chamam os amigos deles e fazem uma simulação de que tá tudo bem então nem sempre de que o produtor receberam um produto e tudo mais então o pessoal nem sempre é ideal nem sempre aconselhável ver esses se basear simplesmente nesses comentários aqui então depois disso depois disso temos ali temos ali a imagem em cima antes desse desse logotipo do carrinho tem aí um símbolo que significa partilhar então vou clicar né o objetivo é partilhar esta imagem este link no Aliexpress ou seja com o Alie Helper então vou clicar mais Prontos está aparecer aqui vários então o que tem que se fazer é simplesmente clicar o objetivo é compartilhar com o Alie Helper então nesse momento vamos ter que clicar mesmo no aplicativo da Alie Helper Prontos veio aqui a recomendação vem o que tem aí classificação do vendedor alto risco de fraude tal a ver que nem sempre aquelas aqueles comentários fazem sentido este aplicativo ajuda mesmo analisar tudo isso que tem um alerta que é o alto risco de fraude vão me burlar então veio este vendedor está no mercado há pouco mais de dois meses este vendedor pode atrasar o envio de produto de produtos atenção muitos clientes insatisfeitos os clientes não estão satisfeitos com o serviço de assistência do vendedor os itens podem não corresponder à descrição estão a ver pelo menos aí eu já consegui analisar que este vendedor não presta por isso também pelo preço não tem como né 38 centavos não tem como não tem como e a então pessoal fica a dica e aí e aí e aí e aí